Ora bem, e agora vou-me despedir, mas vou voltar cá outras vezes, acho eu. Vou-me despedir com um tema que faz parte do meu disco, completamente louco. Mas, mais uma vez, eu gostava de ouvir aqui estas vozes, gostava de saber já agora, quem é que sabe? Louco, eu sou louco. Louco, eu sou louco. Louco, eu sou louco por ti, porque vocês são loucas por mim. E agora, completamente louco com todos vocês, obrigado por terem vindo. Estou ajeitado. Foste o sonho a que eu entreguei, foste o mar que eu naveguei, uma nuvem solta no vento, a estrela do meu filamento. Mesmo que eu queira mudar, mas sem ti não consigo pensar em mais ninguém. Louco, sou louco por ti. Eu sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Tens uma estranha forma de amar, deixas o amor acabar, para começarmos a vida, voltando ao ponto de perdida. E eu não consigo ficar indiferente e deixar de te amar, a ti também. Louco, sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Louco, sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Louco, sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Porque também tu és louca por mim. Porque também tu és louca por mim. Cuidado! 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 Cuidado!